Música Seja bem-vindo ao Sã Doutrina Esse é o nosso programa de toda quarta-feira O programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Que oferece a você um curso básico em teologia Um curso básico nas doutrinas fundamentais da fé cristã Nós agradecemos e saudamos a todos Com a paz do Senhor Jesus Agradecemos a todos pela presença Pela presença virtual nos acompanhando aí Aonde você estiver É um prazer poder servi-los Com educação da melhor qualidade Naquilo que está ao nosso alcance Esse é o nosso décimo programa E hoje nós estudaremos a terceira parte Do tema Os Atributos de Deus A terceira parte desse tema Que se nós continuássemos aprofundando Dá pra gente fazer outros programas Nós vamos buscar terminar hoje Esse tema tão importante Que são os Atributos de Deus Antes de entrarmos propriamente no tema Nos nossos estudos Eu quero fazer dois pedidos pra você Primeiro um aviso E que você sabe A gente sempre gosta de frisar no começo Você pode E é muito bom pra nós Que você faça isso Você pode participar E nos ajudar a fazer o nosso programa O Sã Doutrina Fazendo a sua pergunta Levantando o seu questionamento Colocando as suas impressões Você que tem nos acompanhado Depois que os vídeos são editados Estão no Youtube Nós temos buscado responder A todos aqueles que deixam ali O seu comentário Os comentários dos últimos vídeos Nós ainda não respondemos Mas nós vamos fazer isso Até o final de semana Então você que quer participar conosco Fique à vontade Fazendo a sua pergunta Levantando o seu questionamento Colocando as suas impressões Sempre pertinentes ao tema Cada um dos programas Tem um tema específico Então preste atenção Naquilo que nós temos falado E naquilo que você tem dúvida Ou de repente Tem um outro ponto de vista Sempre naquele intuito De acrescentar Eu creio que Polemizar Não seria interessante Mas naquilo que você tem dúvida Participe É sempre bem-vindo A sua participação Isso vai muito nos alegrar E um outro pedido que eu tenho É que você se inscreva No nosso canal Se inscreva no nosso canal O canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Toque ali o sininho Para que você possa receber As nossas atualizações Ok? Esses são os recados iniciais Dito isso então Eu quero relembrar com você O que nós já vimos Sobre esse tema O grande tema Que nós estamos estudando Agora que são Os atributos de Deus Quero lembrar o que nós vimos No programa número 8 Nós começamos esse tema Lá no programa número 8 Depois semana passada O programa 9 Nós continuamos E hoje Com a graça de Deus Nós vamos encerrar Esse tema dos atributos de Deus Eu quero lembrar rapidinho Com você O que nós vimos Até agora Tudo bem? Então acompanha aí No programa de número 8 Que começamos a falar Sobre os atributos de Deus Os atributos de Deus Parte 1 Nós falamos ali O que são os atributos E nós Eu quero repetir aqui com você Os atributos são aquelas Características formativas De um ser São aquelas características Que formam um determinado ser E quando nós falamos Dos atributos de Deus Nós estamos nos referindo Às perfeições Que as escrituras Atribuem a Deus Bem como As perfeições exercidas Por Deus Em três Em três momentos Momentos entre aspas Quando nós falamos Dos atributos de Deus Nós estamos falando Então repetindo Sobre as perfeições Que as escrituras Atribuem a Deus Bem como As perfeições Exercidas por Deus Nas obras da criação Nas obras da providência Que é a manutenção A continuidade O cuidado de Deus Com a criação E também As obras de Deus Na redenção Então sempre quando nós falamos Sobre os atributos Nós estamos meditando Refletindo Sobre essas perfeições De Deus Primeiro as perfeições Que a Bíblia Atribui a Deus E as perfeições Que nós podemos ver Deus exercendo Na criação Na providência E também Na redenção Nós falamos também Eu quero repetir aqui Para você Que quando nós estudamos Esse tema Normalmente Em livros de introdução A teologia Em livros de teologia Sistemática Existe sempre essa distinção A distinção Que nós estamos usando aqui Qual distinção? A distinção Dos atributos Incomunicáveis E atributos comunicáveis Então sempre quando a gente estuda Nós consideramos Como eu disse No programa passado É possível que você encontre Alguns livros mais novos Que utilizem Outras Outras distinções Ou que busquem estudar Que buscam estudar Esse assunto De repente Recorrendo a uma outra Dinâmica Didática Mas nós estamos utilizando Esse livro O livro do Luiz Bercoff O manual Da doutrina cristã E depois eu vou mostrar Para você esse livro E como nós estamos Tendo ele como nosso livro texto Embora nós utilizemos Outros livros também E na medida Na medida em que nós vamos Utilizando os outros livros Nós vamos citando Sempre no final Nós fazemos alguma Indicação bibliográfica Para que você possa Expandir um pouco mais O conhecimento Aprofundar Os temas Mas Luiz Bercoff Que é o nosso texto básico Ele utiliza Essa abordagem Então no capítulo Que ele fala Que ele desenvolve O tema dos atributos De Deus Ele faz essa distinção Com finalidades didáticas Atributos incomunicáveis E atributos comunicáveis De Deus Sobre os atributos Incomunicáveis Que nós vimos Na primeira No programa 8 No oitavo programa Que nós começamos A desenvolver esse tema Os atributos incomunicáveis Quero lembrar rapidinho Com você São aquelas perfeições Do ser de Deus Que não encontram Analogia Que não encontram A comparação Na criatura Então nos atributos Incomunicáveis Existe o destaque Da distinção absoluta De Deus E a sua grandeza Transcendente Em relação A criatura Os atributos Incomunicáveis Em uma linguagem Mais simples São aquelas características Do ser de Deus Que só ele tem Que não foram Comunicadas A criatura Que não foram Comunicadas Ao ser humano E nós destacamos Quais foram esses atributos Que nós estudamos Os incomunicáveis Nós destacamos A sua auto existência Deus é um ser Auto existente Deus é um ser Independente Depende somente Dele mesmo Deus não depende De nada Que lhe é externo Nós falamos Sobre a imutabilidade De Deus Deus é um ser Perfeito E que não muda E nós falamos Por fim Sobre a infinitude De Deus E nesse tópico Nesse subtópico Da infinitude De Deus Nós destacamos Três aspectos Da infinitude De Deus A infinitude De Deus Relacionada A sua perfeição Ou dizendo De outra forma Nós falamos Sobre a perfeição Divina Que é infinita Deus é Infinitamente Perfeito Nós falamos Também Sobre a eternidade Infinita de Deus Que basicamente Fala da infinitude De Deus Aplicada ao tempo Deus É infinitamente Eterno Por mais que isso Possa parecer redundante Ele é infinitamente Eterno E ele é eternamente Infinito E por fim Nós falamos Sobre a imensidade Infinita de Deus Que é a infinitude Aplicada ao espaço Deus é onipresente Ele está em todo lugar Ao mesmo tempo Não é uma parte Nós falamos Quando nós estudamos E vamos falar de novo Vou repetir aqui de novo Não significa Que Deus está Uma parte Num lugar E outra parte Num outro lugar Não Ele está totalmente Em todo lugar Ao mesmo tempo Essa é a Imensidade Infinita de Deus Então no primeiro programa Primeiro que eu falo É o oitavo programa Primeiro programa Que nós Adentramos nesse tema Nós Abordamos então Os atributos Incomunicáveis De Deus Programa Passado Programa 9 Nós Demos continuidade Os atributos De Deus Parte 2 E aí nós Começamos a abordar Os atributos Comunicáveis De Deus Se os atributos Nós falamos Vamos repetir Se os atributos Incomunicáveis De Deus São aquelas Perfeições Do ser De Deus Que não foram Comunicadas A criatura Os atributos Comunicáveis Então a gente Já tem uma ideia São aqueles Atributos De Deus Que encontram Em algum nível Em algum aspecto Alguma analogia Com os atributos Do homem E nós frisamos Que Mesmo Esses atributos Comunicáveis Eles Quando são Observáveis No homem Eles são Imperfeitos E finitos Em Deus Eles são Perfeitos E infinitos E quais foram Eles Quais foram Os atributos Que nós Destacamos aqui Nós falamos Sobre O conhecimento De Deus Nós falamos Sobre a sabedoria De Deus E nesse tópico Da sabedoria Nós falamos Da sabedoria Vista na criação Na providência E na redenção Nós falamos Sobre a bondade De Deus Falamos Sobre o amor De Deus E sobre o amor O subtópico Do amor De Deus Nós fizemos Considerações Em relação A graça De Deus A misericórdia De Deus E a longanimidade De Deus E por fim Nós terminamos O programa Da semana passada Falando sobre A santidade De Deus A santidade De Deus E nós vimos Que de forma geral A santidade De Deus Em primeiro lugar É aquela Perfeição divina Pela qual Ele Deus É absolutamente Distinto De todas as suas Criaturas E ele é exaltado Acima de tudo Em majestade Infinita Deus é Totalmente Perfeitamente Santo Essencialmente E em todos Os aspectos Foi assim que nós Terminamos o programa Da semana passada Então hoje Nós vamos continuar Dar continuidade Ao estudo Dos atributos De Deus Especificamente Dos atributos Comunicáveis De Deus Nós vamos ver Mais três atributos O programa hoje Todo vai falar Sobre esse Vai tratar Sobre outros Três atributos De Deus A sua retidão A sua veracidade E a sua soberania Então tem bastante Coisa pra gente ver Aqui Deus permitindo Nós vamos abordar Esses temas aqui Então Primeiro atributo Que nós vamos ver hoje Que na verdade é o sexto Nós terminamos semana passada No quinto Que é a santidade De Deus Dando continuidade O sexto atributo De Deus Comunicável Que nós estamos estudando É a retidão De Deus Então algumas considerações Que nós podemos fazer Sobre esse atributo O atributo Da retidão De Deus Primeiro Que trata-se De um atributo Que está totalmente Intimamente Ligado Ao atributo Anterior Quando nós falamos Da retidão De Deus A retidão De Deus Está intimamente Ligada A santidade De Deus E o que vem A ser a retidão De Deus A definição Que o Berkof Dá É a seguinte Preste atenção Retidão É aquela perfeição Do ser De Deus Pela qual Ele se mantém Contra toda A violação Da sua santidade E mostra Todos os aspectos Ou melhor Ele mostra Em todos os aspectos Que ele é santo Quando nós falamos De retidão A retidão divina Nós estamos São essas ideias Que vem a mente E nós aqui Nos reportamos Ao Luiz Berkof Ele deixa bem claro Que a retidão De Deus É essa perfeição De Deus Pela qual Ele se mantém Contra toda Violação Da sua santidade E mostra Em todos os aspectos Que ele é santo E falando Sobre a retidão Aqui nós vamos Utilizar A divisão Que o Berkof Faz Ele considera A retidão De Deus Em três aspectos E aqui nós vamos Utilizar alguns termos Que nós não Utilizamos No dia a dia Eu não quero Que você se espante E nem se desanime Com esses termos São termos Que nós não Utilizamos No dia a dia Mas é possível Entendê-los Tranquilamente Então nós estamos No sexto atributo De Deus Considerando A sexta característica Do ser Perfeito De Deus Que é a retidão De Deus E o primeiro Aspecto Da retidão De Deus Que nós vamos Destacar aqui É a sua Justiça Regencial Não se espante Não se desanime Com esses termos A sua justiça Regencial É simples de entender Deus sendo Um Deus Santo e reto Ele é um Deus Justo Obviamente Quando nós falamos Da retidão De Deus Nós estamos falando Do aspecto Da sua justiça E Deus Rege Daí regencial Deus rege Toda a realidade De forma Justa A sua justiça Regencial Diz basicamente Isso Traz a ideia Basicamente Diz Nas palavras Do Berkoff É a retidão Que Deus manifesta Como soberano Tanto sobre Ímpios Quanto sobre Justos É a justiça Pela qual Ele rege Toda a realidade E especificamente Todas as suas Criaturas Em decorrência Dessa justiça Ele instituiu Um governo Moral No mundo E ele impõe A sua lei Que é sempre Uma lei justa E preste atenção Nessa lei justa Que Deus usa Para reger Toda a realidade Todas as suas criaturas Existem promessas De recompensa Para o obediente Promessas De recompensa Para o obediente E ameaças De castigo Para o desobediente A bíblia Deixa bem claro Essas Essas realidades Então nós estamos Estudando o atributo Da retidão De vivina Da retidão De Deus Primeiro aspecto Que nós estamos Destacando A sua justiça Regencial A forma justa Como Deus Reto Rege Toda a realidade E aí existe Deus institui Leis E considerando Essas leis Existem promessas De recompensa Para os obedientes E ameaças Sim E essa palavra Pode ser uma palavra Dura Mas é exatamente Isso que existe Ameaças De castigo Para o desobediente É algo É algo que a bíblia Ensina de modo Claro E algo que nós Experimentamos Na nossa vida É algo que nós Podemos observar Vivencialmente Existencialmente Essas realidades Nós vamos começar A ler alguns textos Eu tenho três textos Que eu quero ler Junto com você Eles vão ser Projetados aí Na tua tela Que falam sobre Essa justiça Regencial De Deus O primeiro texto Está lá em salmo Salmo 99 Versículo 4 Lá está escrito assim És rei poderoso Que ama a justiça Tu firmas a equidade Executas o juízo E a justiça Em Jacó Então esse é um texto O salmista Deixa bem claro Que Deus ama a justiça Ele firma a equidade E executa o juízo E a justiça em Jacó Esse é um dos textos Que ilustram Que indicam A retidão de Deus E a sua justiça Regencial Próximo texto Também salmos Só que agora O salmo 33 Versículo 22 Que também fala Sobre a justiça Esse aspecto justo Do ser de Deus Lá está escrito assim Salmo 33 22 Porque o Senhor É o nosso Juiz O Senhor É o nosso Legislador O Senhor É o nosso rei Ele nos salvará Perceba que Aqui também nós temos Alguns termos Relacionados ao ser de Deus Ele é juiz Ele é legislador E aí no finalzinho Ele é o nosso rei Aquele que governa Que também traz Essa ideia De governante Aquele que rege A realidade E o próximo texto O último texto Nesse tópico Romanos Capítulo 1 Versículo 32 Romanos 1 32 Lá está escrito assim Ora conhecendo eles A sentença de Deus De que são passíveis De morte Os que tais coisas Praticam Não somente as fazem Mas também aprovam Os que assim procedem Lembra quando nós falamos De que existem leis E a partir dessas leis Deus rege a realidade Deus administra a realidade E existem promessas De recompensa Para os obedientes E existem ameaças De castigo Para os desobedientes Esse texto de Romanos Ele enaltece Ele destaca um pouco mais Essa segunda característica Ameaças de castigo Para os desobedientes Então nós estamos vendo Na verdade nós Vimos então A justiça regencial Como um primeiro aspecto Desse atributo Da retidão de Deus Um segundo aspecto Também tem outro termo Que nós não usamos No dia a dia Mais uma vez Eu peço que você Não se assuste com os termos Nós vamos entendê-los É a justiça remunerativa Relacionada ao aspecto Da retidão de Deus Primeiro lugar Justiça regencial Segundo lugar A justiça remunerativa De modo simples Essa justiça manifesta-se Na distribuição De recompensas Tanto aos homens Como aos anjos Então existe aqui um aspecto Seria aquilo que nós falamos Sobre as promessas De recompensa Para o obediente Na justiça regencial De modo bem geral Agora na justiça remunerativa É a justiça que está relacionada A distribuição das recompensas Tanto para os homens Quanto para os anjos E aí eu quero destacar com você Ler com você Dois textos Que falam sobre isso Primeiro texto Salmo 58, 11 Salmo 58, 11 Embora obviamente o termo Não está ali Justiça remunerativa Esse é um termo teológico Usado pelo Luiz Berkoff Para falar sobre Esse aspecto Da retidão de Deus Em outros livros Você vai encontrar De repente outros termos Às vezes termos Até mais fáceis Mas só para a gente Aprender junto aqui Então um texto Que fala sobre Que ilustra Essa justiça remunerativa Essa distribuição De recompensas Tanto aos homens Como aos anjos Aqui especificamente Aos homens Salmo 58, 11 Está escrito assim Então se dirá Na verdade Há recompensa Para o justo Há um Deus Com efeito Que julga na terra Então nós estamos Estudando a retidão De Deus E aí especificamente Esse caráter De Deus sendo justo Recompensando O justo Recompensando Aquele que anda Nos seus caminhos E Romanos Próximo texto Segundo texto Romanos 2 5, 7 Romanos 2, 5, 7 Ela está escrito assim Mas segundo A tua dureza E coração Impenitente Acumulas contra Ti mesmo Ira para o dia Da ira E da revelação Do justo juízo De Deus Que retribuirá A cada um Segundo o seu procedimento A vida eterna Aos que Perseverando Em fazer o bem Procuram glória Honra E incorruptibilidade Na primeira parte Desse texto Fala mais sobre O castigo Dos impenitentes Mas na segunda parte Que tem a ver Com o nosso subtópico Da justiça remunerativa E o que é justiça remunerativa? Lembro de novo É a justiça que se manifesta Na distribuição De recompensas Tanto aos homens Quanto aos anjos Os dois textos Que nós lemos Falam mais da realidade Dos homens De recompensa Para aqueles que andam No caminho do Senhor Aqui um destaque Que nós temos que fazer O que eu chamo A sua atenção É que essa justiça Ela é sempre expressão Do amor divino Da graça divina E nunca é baseada Nos méritos humanos Nunca é baseada Nos méritos humanos Mas sempre Nas promessas de Deus E no entendimento Que Deus tem Sobre toda a realidade E sobre Tanto os seres humanos Quanto os anjos E um texto Que deixa bem claro Quero ler mais dois textos Com você Acompanhe aí Lucas capítulo 17 Versículo 10 Lucas 17 10 está escrito assim Assim também vós Depois de haver desfeito Quanto vos foi ordenado Dizei Somos servos inúteis Porque fizemos apenas O que devíamos fazer Então se você acha Que você De repente Observando a lei de Deus Você vai merecer O favor de Deus A ideia não é essa Não é essa É sempre fruto Da graça de Deus Mas Senhor Eu fiz tudo Que eu tinha que fazer Ok Servo inútil Porque você fez Só o que você Devia fazer O próximo texto A primeira carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Lá está escrito assim Pois quem é Que te faz Sobressair E que tens Tu Que não tenha Se recebido E se o recebeste Por que te vanglorias Como se o não Tiveras recebido Então se De repente Você pela graça De Deus Consegue Ser bem-aventurado Em alguma área Da vida cristã E depois Você se esquece De que foi pela graça De Deus Que você fez isso Esse de repente É um versículo Que deve falar O seu coração Quem que te fez Sobressair O que que você tem Que não tenha Sido dado a você É tudo pela graça De Deus E por fim Falamos sobre A justiça regencial A justiça remunerativa E por fim A justiça retributiva A justiça retributiva Que é esse terceiro aspecto Sobre esse grande Atributo de Deus Que é a sua retidão O que que seria A justiça retributiva É a justiça que se relaciona Com a aplicação De penalidades E sendo ela Uma expressão Da ira Justa Divina Então justiça retributiva É isso Está relacionada A aplicação Das penalidades Sendo uma expressão Da ira justa De Deus Da ira divina Aqui um detalhe Uma consideração importante Se não houvesse Pecado No mundo Esse tipo De justiça A justiça retributiva Ela seria Desnecessária Completamente Desnecessária Mas como o mundo Ele está cheio De pecado Nós vivemos Num mundo quebrado Nós vivemos Num mundo cheio De pecado Então essa justiça A justiça retributiva Ela se faz Uma necessidade Dois textos Que falam Sobre esse tipo De justiça Que é esse outro Aspecto Da retidão De Deus Romanos 2 9 Romanos capítulo 2 Versículo 9 Está escrito assim Tribulação E angústia Virão sobre a alma De qualquer homem Que faz o mal Ao judeu primeiro E também Ao grego Aqui fala sobre Embora o termo Obviamente não está aqui Esse é um termo Como eu disse Teológico E podem existir termos Mais fáceis Ok Sem problema Aqui nós estamos Apresentando Um termo usado Por um teólogo No caso O Luiz Berkoff Mas a realidade Está ali A justiça Que é fruto Da santa Da justa ira De Deus Onde ele deixa Bem claro Que tribulação E angústia Virão sobre a alma De qualquer homem Que faz o mal Primeiro do judeu E depois E também do grego E Romanos 12 19 Que traz a mesma ideia Está escrito assim Romanos 12 19 Não vos vingueis A vós mesmos Amados Mas dai lugar A ira Porque está escrito A mim Me pertence A vingança Eu é que Retribuirei Diz O Senhor A Deus Pertence A manifestação Da justiça Da ira Da sua ira Que é sempre Justa E sempre Perfeita E a última observação Que eu faço Sobre esse atributo Da retidão De Deus É a seguinte Quando nós pensamos Nas retribuições Relacionadas A justa ira De Deus E nas compensações Nas recompensas Perdão Nas recompensas Olhando para a obediência Do homem A Bíblia destaca Mais a recompensa Dos justos Do que o castigo Dos ímpios A Bíblia fala De ambas as realidades Mas destaca Mais a recompensa Dos justos Do que o castigo Dos ímpios Embora fale De ambas Então esse É o sexto atributo O primeiro Que nós estamos Estudando hoje Nesse décimo programa Mas é o sexto atributo Dentro do grande tema Dos atributos De Deus Falamos então Sobre a retidão De Deus Próximo Atributo O sétimo Atributo A veracidade De Deus Deus é o Deus Da verdade Deus é o único Deus Verdadeiro É o único Deus que existe Então a veracidade De Deus Ela pode ser Descrita como Aquela perfeição Em virtude Da qual Deus é verdadeiro Em três aspectos No seu íntimo Em sua Revelação E em sua Relação Com seu povo Basicamente Existem outras Ideias também Mas de modo Resumido Quando nós falamos Desse atributo De Deus De Deus Da veracidade De Deus Nós estamos falando Daquela perfeição Em virtude Da qual Deus é verdadeiro Em seu íntimo Na forma como Ele se revela Na forma e no conteúdo Em que ele usa Para se revelar E também Na sua relação Com o seu povo Algumas implicações Desse atributo Essa verdade Tem algumas implicações Eu quero destacar Algumas implicações Da verdade Da veracidade De Deus Primeiro lugar Deus é verdadeiro Em contraste Com todos os ídolos Que são Mentira E vaidade Como eu disse Repito A Bíblia deixa isso bem claro Só existe um Deus verdadeiro Os demais Deuses que existem São na verdade Fruto Do coração Idólatra Do ser humano Só existe um Deus verdadeiro E essa verdade Esse ensino Da veracidade De Deus Deixa bem claro isso Deus é verdadeiro Em contraste Com Todos os demais Ídolos Que não passam De Mentira E vaidade Uma segunda Implicação Desse Desse atributo Deus conhece As coisas Como elas são E ele habilita O homem A conhecer A realidade Das coisas Deus é verdadeiro E o seu povo É habilitado A conhecer A verdade Da realidade A verdade Das coisas Terceira Implicação Da veracidade Da veracidade De Deus Deus é aquele Que cumpre Fielmente Todas as suas Promessas Todos os seus Compromissos Pactuais Deus é um Deus Que fez um pacto Com seu povo E nesse pacto Existem promessas E essas promessas Sempre serão Cumpridas pelo Deus Verdadeiro Pelo Deus da verdade Quarta Quarta implicação A fidelidade De Deus É a base O fato De que Deus É um Deus Verdadeiro O fato De que Deus É um Deus Fiel Isso é a base Da confiança Do seu povo É o fundamento Da esperança Do seu povo E é a causa Da alegria Do seu povo Preste atenção Que isso aqui É muito precioso E aqui já tem Aplicações Para a nossa vida O fato De que Deus É um Deus Verdadeiro E um Deus Da verdade Esse fato Perdão É a base Da confiança Que nós podemos Ter nele Total Deus é totalmente Confiável Porque ele é Totalmente Verdadeiro Então o fato De que ele é o Deus Da verdade O Deus verdadeiro É a base Da nossa confiança É o fundamento Da nossa esperança Principalmente Em momentos difíceis Em momentos Em que de repente A gente titubeia A gente erra E também é a causa É a base Da nossa alegria É a base Da nossa alegria Porque tudo Que Deus Prometeu Ele com certeza Ele cumprirá Alguns textos Que falam Sobre esse atributo O atributo Da veracidade Veracidade De Deus Então nós Estudamos Estamos estudando Hoje O sexto atributo Primeiro que nós Vimos hoje A retidão De Deus Segundo Que nós estamos Vendo hoje A veracidade De Deus Dois textos Que eu quero ler Com você Com você Números Aí está N.E. Como se fosse Nemias Mas foi um Errinho que nós Cometemos aqui Sem problema É Números Números capítulo 23 19 Lá está escrito Assim Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Tendo ele prometido Não o fará Ou tendo falado Não o cumprirá Preste atenção Então né Texto bastante conhecido Deus deixa bem claro Deus né O Espírito Santo Guiando O autor do texto bíblico Deixa bem claro Que Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Se ele prometeu Ele com certeza Cumprirá Ele vai cumprir Ele vai fazer Se ele falou Ele vai cumprir Totalmente confiável Não existe nenhuma Possibilidade dele errar Se não existe Confiança da nossa parte A falha Ela reside em nós Mas não em Deus Porque ele é Totalmente confiável E o segundo texto Segundo a Timóteo Segundo a carta de Paulo a Timóteo Capítulo 2 Versículo 13 Lá está escrito assim Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma Pode negar-se A si mesmo Deus é totalmente Fiel Nós devemos confiar Totalmente nele Porque ele é Totalmente confiável Então assim Nós terminamos Esse segundo As considerações gerais Sobre esse segundo Atributo Nós vimos então A retidão de Deus Nós vimos A veracidade De Deus E agora Nós vamos começar A falar sobre A soberania De Deus Preste atenção Não se espante Com alguns termos Que de repente Nós utilizarmos Nós vamos buscar Explicar E você tendo alguma dúvida Você por favor Depois se manifeste Quando se manifeste Aí no chat E também depois que Esse vídeo estiver editado Participe conosco Que a gente pode continuar A aula Trocando uma ideia Eu quero só mandar Um abraço Para a filha do André Larissa Larissa Um grande abraço Não sei qual é a tua idade Mas um grande abraço Para você Você, o André E todos aqueles Que nos acompanham Um abraço a todos Que Deus os abençoe E que a gente possa Continuar construindo Entendimento Sobre a palavra de Deus Sobre teologia Que a gente possa Crescer juntos Um grande abraço Larissa Que Deus muito A abençoe Ok Continuando então Nós vamos falar Nós falamos sobre A retidão de Deus Nós falamos sobre A veracidade de Deus E agora então A soberania de Deus Vamos lá Algumas considerações Sobre esse atributo O atributo Da soberania de Deus Antes de fazer Eu vou fazer uma consideração Anterior As considerações Que eu quero fazer aqui Esse tema É um tema Que ele Entre outras coisas Ele nos desafia Em vários aspectos Existem vários Várias verdades Que nós vamos Colocar aqui Que elas não São tão simples De entender Em determinado Aspecto E em outro aspecto A gente não consegue Entender A gente não consegue Entender Entender pelo menos Assim Utilizando-se Da lógica humana A gente não consegue Harmonizar Todas as verdades Que nós vamos Falar aqui Se você tiver Como critério Absoluto Como referencial Absoluto A lógica humana Aqui nós vamos Eu quero fazer uma relação Com a primeira aula Com a primeira e a segunda aula Principalmente a primeira aula Primeiro programa nosso Que nós falamos Sobre as motivações Ao se estudar teologia De alguns pressupostos No estudo Nos estudos teológicos Esse é um assunto Que vai nos desafiar No sentido De até que ponto Nós realmente Confiamos nas escrituras E até que ponto Nós confiamos Na verdade Na nossa capacidade Racional e lógica De entender Todas as coisas Tá Esse é um dos Vários assuntos Onde eu e você Nós vamos ser desafiados Nisso Nós realmente Somos bíblicos Ou na verdade Nós somos Lógicos Né Irracionalistas E aí depois Sim que nós vamos ser bíblicos Né Não sei se ficou claro Talvez eu tenha Explicado de uma maneira Um pouco confusa É Vou tentar só mais uma vez É Esse é um dos vários Assuntos Esse é um Nós vamos ter Outros assuntos Que vão desafiar Um pouco Realmente Qual que é a nossa Referência última Para pensar Sobre teologia As escrituras Ou a lógica humana Tá No decorrer Da exposição Desse tema Da soberania de Deus Nós vamos pontuando Quando isso De repente Pode acontecer Tá Então vamos Com bastante cuidado Tá Nossa intenção Não é polemizar Não é criar polêmica Mas procurar Conhecer Mais sobre a palavra De Deus Procurar Conhecer mais Pela misericórdia De graça de Deus O próprio Deus E ter a nossa vida Transformada E esse livro Esse livro Esse tema aqui Esse sub tema Da soberania de Deus Por mais que seja óbvio Que eu vou falar Ele deixa bem claro Para mim Para você Quem realmente É soberano E já dá para adiantar Só entre nós aqui Não sou eu E nem é você Você não é soberano E eu não sou soberano Existe só um soberano Não sou eu Não é você Não é o Thanos Até porque ele não existe É Deus E Deus Ele toma as suas atitudes De modo soberano Absolutamente soberano Então vamos lá Primeira consideração Que eu quero fazer Depois dessas que eu fiz Ela é a seguinte O que significa A soberania de Deus Claro que nós Poderíamos falar Muitas coisas Sobre isso E sempre as indicações Bibliográficas Que nós fornecemos Elas visam Como eu disse E repito Ampliar Aprofundar O que nós falamos Aqui de modo bem rápido Mas quando nós falamos Da soberania de Deus Nós estamos falando Do domínio total Domínio perfeito Domínio completo Que Deus tem Sobre toda a realidade Sobre a macro-realidade E sobre a micro-realidade Não existe nada Que escapa Não somente A atenção Mas ao domínio E ao controle Total De Deus Deus é soberano Em planejar E Deus é soberano Em dirigir Os negócios Do mundo E os negócios Dos homens Tá Essas são ideias Que vem a nossa mente Que devem vir a nossa mente Quando nós falamos Sobre a soberania de Deus Trata-se também Do fato de que Deus é soberano Em seu poder E em sua vontade E sempre quando A sua vontade Executada Ela é executada De forma Soberana Deus é soberano Na sua vontade Deus é soberano No seu poder E quando ele exerce A sua vontade Ele exerce Conforme o seu A partir do seu poder E sempre A sua vontade Irá Prevalecer E para melhor Compreensão Desse tema Nós podemos Dividir Considerar Alguns aspectos Da soberania De Deus E nós vamos Considerar Sobre a soberania Sobre a soberania De Deus Perdão Dois aspectos A vontade Soberana de Deus E o poder Soberano de Deus Sempre quando nós Pensamos na soberania De Deus Esses dois aspectos Estão necessária E obrigatoriamente Presentes Se você está pensando Na soberania de Deus Está pensando em Poder E vontade Então primeiramente Sobre a vontade Soberana de Deus Primeira consideração Que nós fazemos É que a vontade Soberana de Deus É a causa Preste atenção A causa final De todas as coisas A causa final De todas as coisas É a vontade Soberana de Deus Vamos ler alguns textos Primeiro lugar A vontade Soberana de Deus É a causa final Da criação E da preservação Da criação Apocalipse 4.11 Apocalipse 4.11 Que é o texto Que nos mostra Que a vontade Soberana de Deus É a causa final Do que? Da criação E da preservação Apocalipse 4.11 Está escrito assim Tu és digno Senhor E Deus nosso De receber a glória A honra e o poder Porque Todas as coisas Tu criaste Sim Por causa da tua vontade Vieram a existir E foram criadas Agora também A vontade soberana De Deus É a causa final Do governo Provérbios 21.1 Provérbios 21.1 Olha só a vontade Soberana de Deus aí Como ribeiros De águas É assim Perdão Como ribeiros De águas Assim É o coração Do rei Na mão Do senhor Este O senhor Segundo o seu Querer O inclina Então quem é A causa Final Dos governos No final É sempre A vontade Soberana De Deus Perceba que nós estamos Utilizando aqui um termo Que é A causa Final Deus Deus também Obviamente Ele domina Sobre as causas Secundárias E isso Em nada Elimina a responsabilidade Do ser humano Aqui nós começamos A tratar daquilo Que eu tinha Mencionado Na introdução Um dos temas Que nós não conseguimos Conjugar De modo Perfeito E racional Na nossa mente Que é limitada E ainda É influenciada Em algum nível Pelo pecado Dos vários temas Um deles é Como se relacionam A soberania De Deus E a responsabilidade Humana A bíblia fala De ambos Deus é soberano Sobre tudo E o homem É responsável Pelos seus atos Tá Nós estamos Defendendo aqui Que A vontade soberana De Deus É a causa Final De todas as coisas Vimos que ela é A causa final Da criação E da preservação E vimos que é a causa Final do governo Deus no final Das contas Ele é soberano Sobre tudo Inclusive sobre o governo Inclusive sobre os governantes Aí você pode pensar De modo errado Bom, então A culpa Quando os governantes Erram Então eles não tem culpa Não Isso não elimina A responsabilidade humana E você sabe disso Muito bem A bíblia deixa isso Bem claro E a nossa experiência Também deixa isso Bem claro Então aqui Vamos bem devagar Para a gente não fazer Confusão Ok Mais um Mais um ponto aqui A vontade soberana De Deus É a causa final Né Dos sofrimentos De Cristo Preste atenção Lá em Lucas 22 42 Lucas 22 42 Ele por sua vez Se afastou Cerca de um tiro De pedra E de joelhos Orava Aqui é Jesus Dizendo Pai Pai Se queres Passa de mim Esse cálice Contudo Não se faça A minha vontade E sim A tua De novo Estamos diante De um tema Profundo E que não deve ser Tratado Assim como outros temas De modo leviano Mas Deus O soberano Né Ele Para salvar Pecadores Injustos Jesus Cristo Justo Foi condenado E Deus Totalmente soberano Em todo Esse processo A vontade soberana De Deus Quarto aspecto Ela é A causa final Da eleição E da reprovação Romanos 9 15 E 16 Lá está escrito assim Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia De quem Me aprover Ter misericórdia E compadecer-me De quem Me aprover Ter compaixão Assim pois Não depende De quem quer Ou de quem corre Mas de Deus Usar A sua misericórdia Outro tema Que nós não vamos Aprofundar agora Porque mais a frente Nós vamos ter Um capítulo específico Um ou dois programas Específicos Para falar sobre Esse tema Mas por enquanto Nós queremos só destacar Que A vontade Soberana de Deus Ela é a causa final Da criação e preservação Do governo Dos sofrimentos De Cristo E da eleição E da reprovação Uma outra Um outro aspecto A vontade soberana de Deus É a causa final Da regeneração Aqui é um pouco Simples de entender Simples de entender Quem regenera O que é regeneração Nós vamos ver mais a frente Quando nós estivermos Num outro bloco Dos nossos estudos Falando sobre soteriologia Regeneração É um dos ensinos principais O que é regeneração Só adiantando um pouco Regeneração É uma obra Primeiro De Deus Não do homem Deus é totalmente O homem é totalmente Passivo na regeneração O homem estava morto Nos seus delitos e pecados A regeneração É a implantação De uma nova natureza Uma natureza agora viva Deus é soberano total Totalmente soberano Na regeneração O texto é Tiago Tiago capítulo 1 Versículo 18 Está escrito assim Pois segundo o seu querer Ele nos gerou Pela palavra da verdade Para que fôssemos Como que primícias Das suas criaturas Próximo tema O próximo aspecto Aqui O próximo subtópico A vontade soberana De Deus Ela é a causa final Da santificação É claro que nós Participamos da santificação E o texto aqui Vai deixar bem claro Mas a causa final É a vontade de Deus Filipenses 2 12 13 Está escrito assim Olha só que nesses dois versículos Nós temos tanto Soberania de Deus E responsabilidade humana Está escrito assim Assim pois amados meus Como sempre obedecestes Não só na minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência Desenvolvei Isso aqui é para o homem Desenvolvei a vossa salvação Aqui a salvação No sentido de santificação Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Agora perceba só no 13 Porque Deus É quem efetua em vós Tanto o querer Como o realizar Segundo a sua boa vontade Desenvolvei a salvação Com temor e tremor Porque Deus é quem Efetua em vós Tanto o querer Como o realizar Quando nós Pela graça de Deus Conseguimos Cumprir algumas coisas Imperfeitamente Nós damos graças a Deus Porque Ele É que atua em nós Na santificação Nós vamos ver mais à frente Nós sim temos A nossa responsabilidade Mas quando nós Conseguimos ter sucesso Nós nos ajoelhamos E nós oramos Agradecendo a Deus Porque Ele é quem Efetua em nós Tanto o querer Como o realizar A vontade soberana De Deus Também é a causa final Dos sofrimentos Dos crentes A causa final Às vezes nós sofremos Muitas vezes Nós sofremos Obviamente Nós sofremos Por causa da nossa Teimosia Por causa do nosso pecado Mas aqui nós vamos Nós estamos fazendo essa Esse Dando esse destaque De que a causa final Ela é a vontade de Deus Em relação ao sofrimento Dos crentes Primeira de Pedro 3,17 Está escrito assim Porque se for da vontade de Deus É melhor que sofrais Por praticar-lhes o que é bom Do que praticando o mal De novo Mais à frente Antropologia Que é o nosso próximo Grande bloco de estudos Mais à frente Nós vamos falar sobre A influência do pecado Na vida humana Mas aqui especificamente Nós estamos destacando O fato de que Deus É soberano sobre tudo Inclusive sobre o sofrimento humano Mas um aspecto Isso é uma verdade também Na vida e no destino dos homens A soberania de Deus Atos capítulo 18 Versículo 20 e 21 Atos capítulo 18 20 e 21 Rogando-lhe eles Que permanecesse ali Mais algum tempo Não acendeu Mas despedindo-se disse Se Deus quiser Se Deus quiser Voltarei para vós outros E embarcando Partiu para Éfeso Se Deus quiser É claro que nós temos Responsabilidade de novo Nesse tema também Na vida e no destino dos homens Existe responsabilidade humana Existe soberania de Deus Aqui nós estamos destacando A soberania de Deus Deus é totalmente soberano E por fim Deus é totalmente A vontade de Deus A vontade divina Ela é soberana E também é a causa final Das menores coisas da vida Deus é soberano Sobre a macro-realidade Sobre a micro-realidade Aqui nós vamos destacar Os aspectos menores Mateus capítulo 10 Versículo 29 Mateus 10, 29 Não se vendem dois pardais Por um asse Por uma moeda E nenhum deles cairá em terra Sem o consentimento De vosso pai Deus governa Não só o destino dos homens Mas também A queda de um pardal A queda de uma árvore Não cai um fio De cabelo Na nossa cabeça Se Deus não for soberano Se Deus não permitir Isso não é um exagero Deus controla Absolutamente tudo Absolutamente tudo E isso sem Obviamente A gente tem que sempre fazer Essas vírgulas Isso sem Deixar de lado A responsabilidade Do ser humano Quando nós falamos Sobre a vontade soberana De Deus Nós temos que distinguir Pelo menos três aspectos E essa é a continuidade Do nosso estudo Três aspectos Que estão presentes Quando nós falamos Sobre a vontade soberana De Deus Primeiro aspecto A vontade Existe uma diferença Entre a vontade secreta De Deus E a vontade Revelada de Deus E essa é uma distinção Que está presente Em vários livros De introdução à teologia E em teologias sistemáticas A diferença Nós estamos tentando Compreender naquilo que é possível A vontade de Deus E aqui nós estamos fazendo Uma distinção A vontade secreta de Deus E a vontade revelada de Deus O que que vem a ser A vontade secreta de Deus? É a vontade de Deus Revelada Nos seus decretos A vontade de Deus Relacionada Aos seus decretos Em grande parte Essa é uma vontade de Deus Que está oculta em Deus Nós não compreendemos Ela está oculta em Deus Ela diz respeito Às coisas que Deus Determina efetuar Ou determina permitir E por isso Elas são absolutamente certas A ideia é que Aquilo que Deus decreta Sempre irá acontecer No tempo de Deus Onde Deus é totalmente Nós vimos que Deus É o Senhor do tempo Então quem determina O espaço O tempo O como O quando Se existem meios Que são utilizados Ou se aquilo acontece De forma direta É sempre o Deus soberano Alguns textos Que falam sobre Essa verdade Salmo 115, 3 Está escrito assim No céu está o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Olha só No céu está o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Próximo texto Romanos 9 Romanos 9, 18 e 19 Logo tem ele misericórdia De quem quer E também endurece A quem lhe apraz Tu porém me dirás De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu A sua vontade Vontade de Deus É uma vontade Irresistível Ele é totalmente Soberano Então quando nós falamos Da vontade Nós estamos Um dos aspectos Que nós devemos considerar É a vontade Revelada de Deus Perdão A vontade secreta De Deus Agora sim Nós vamos falar Da vontade Revelada de Deus E o que vem a ser A vontade revelada Embora não é o tema Eu creio que já Já sugere pra gente O que vem a ser Se na vontade secreta Nós temos uma relação Com os decretos De Deus E os decretos Estão ocultos No próprio Deus A vontade revelada Tem a ver com seus preceitos É aquilo que foi Revelado pra nós Nas escrituras sagradas Tá E é principalmente Na sua lei E no seu evangelho E a vontade revelada De Deus Também diz respeito Aos preceitos Que eu e você Que nós devemos conhecer E obedecer Se quisermos Experimentar Alegria em Deus Obviamente Né Obviamente Nós não experimentamos Alegria pela nossa obediência Porque nós somos falhos Na sua Na nossa obediência E aí nós dependemos De quem obedeceu a lei No nosso lugar E aí tendo Cristo Como Senhor e Salvador Nós agora olhamos Para a lei De uma forma diferente Não agora Como Algo Que pode nos levar A ser aceitos Por Deus Mas agora Em Cristo O único que nos torna Aceitos por Deus Nós olhamos Para a lei Como instrumento Para o nosso Aperfeiçoamento Tá Mas isso também Nós estamos até Adiantando alguns assuntos Alguns textos Que falam Quero destacar Três textos Que falam sobre Dois textos Na verdade Que falam sobre A vontade revelada De Deus Mateus 12,50 Mateus 12,50 Tá escrito assim Porque qualquer Que fizer a vontade De meu Pai Celeste Esse é meu irmão Irmã E mãe Aquele que fizer a vontade Então existe uma vontade Que foi revelada E aquele que fizer a vontade Revelada Esse é meu irmão Mãe É irmão Irmã e mãe Palavras de Jesus Próximo texto João 4,34 Lá tá escrito assim João 4,34 Disse-lhes Jesus A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Existe uma vontade Revelada E Cristo Também cumpriu A vontade Do Pai Aí você pode me perguntar Esses termos Especificamente Esse termo A vontade secreta E a vontade revelada O termo em si Não tá nas escrituras Mas qual seria a base? A base pra se falar Sobre uma vontade secreta E uma vontade revelada De Deus Existe uma base sim Pelo menos Nós vamos tacar um texto Você provavelmente Conhece esse texto Deuteronômio 29,29 Deuteronômio 29,29 O texto que nós usamos Como base bíblica Pra fazer essa distinção Entre vontade divina Secreta E vontade divina revelada Lá tá escrito assim As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Nosso Deus Porém as reveladas Nos pertencem A nós e a nossos filhos Para sempre Para que cumpramos Todas as palavras Desta lei Então existe sim Biblicamente falando Uma vontade secreta Que só pertence a Deus E uma vontade revelada Essa pertence a nós Tá? Um segundo aspecto Que nós devemos destacar Quando nós falamos Sobre a vontade de Deus E a liberdade Da vontade de Deus Preste atenção Preste atenção aqui A liberdade da vontade de Deus Diz respeito às coisas Que Deus necessariamente Decide e determina Por exemplo Ele não pode deixar De amar a si mesmo Deus não pode deixar De amar a ele mesmo Né? Deus não pode deixar De deleitar-se Com a contemplação Das suas perfeições Nós devemos Nos deleitar em Deus Nós devemos Amar a Deus Acima de todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos Deus é que determinou isso Agora e Deus? Deus nunca vai deixar De se deleitar Nas perfeições dele mesmo E de amar a ele mesmo Né? John Piper trabalha isso No livro Alegrem-se os povos Né? De uma maneira assim Naquele estilo dele Né? Bem apaixonante O segundo aspecto Que nós queremos destacar Aqui da liberdade Da vontade de Deus A vontade de Deus É totalmente livre Né? É que Deus Preste atenção Deus escolhe voluntariamente O que e quem Ele criará Os tempos Os lugares E as circunstâncias De todos os aspectos Da realidade E da sua vida Deus age Soberana e livremente Sobre tudo e sobre todos Deus Deus é aquele Que tem o controle De absolutamente Tudo Mesmo que você Não creia nisso Isso não muda o fato De que Deus tem o controle De tudo Mesmo que você Duvide disso Não muda o fato De que Deus é soberano Sobre tudo Inclusive Sobre a sua dúvida A minha dúvida Sobre a sua descrença Sobre a descrença De todos Se fosse o caso Tá? Dois textos Que eu quero ler Junto com você E aproximando agora Do final do nosso programa Salmo 115 3 Está escrito assim No céu Está o nosso Deus E tudo faz Como lhe agrada É a segunda vez Que nós lemos Esse texto No céu Está o nosso Deus E tudo faz Como lhe agrada Romanos 9 15 18 Nós lemos uma parte Nós vamos ler um pouco maior Nesse momento agora Está escrito assim Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia De quem me aprover Ter misericórdia E compadecer-me-ei De quem me aprover Ter compaixão Assim pois Não depende De quem quer Ou de quem corre Mas De Deus usar A sua misericórdia Pois Porque a escritura Diz a faraó Perdão Porque a escritura Diz a faraó Para isto mesmo Te levantei Para mostrar em ti O meu poder E para que o meu nome Seja anunciado Por toda a terra Logo Tem ele misericórdia De quem quer E também Endurece A quem lhe apraz Você conhece Aquele contexto Da história Ali no Egito E a gente não consegue Entender tudo O fato é que O faraó Ele agiu Segundo a sua vontade Por outro lado Deus endureceu O coração De faraó E o terceiro aspecto Sobre a vontade de Deus É em relação Ao pecado Nós estamos procurando Entender um pouco Da vontade de Deus E agora Esse terceiro aspecto Diz respeito A vontade de Deus Em relação ao pecado E aqui nós temos Talvez o ponto mais Difícil No certo sentido De compreender E alguns aspectos Nós não compreendemos Porque está além Do nosso conhecimento Mas a Bíblia fala Ela define Várias verdades Sobre isso Que devem ser balizas Que nos direcionam Para a compreensão Naquilo que é possível Compreender sobre esse tema Então aqui nós temos Um tema que deve ser tratado Com todo cuidado Segundo a consideração Que eu faço Nós devemos ter Usando uma outra linguagem Considere Por favor Que a nossa razão A razão humana Ela é limitada E ela ainda é influenciada Pelo pecado Seja Só a escritura Somente as escrituras E não somente a lógica Ou somente a razão humana Porque se as escrituras Não forem A sua referência principal Você vai ler as escrituras A partir da lógica humana E você vai querer fazer Com que a escritura Se dobre a lógica humana E não é isso Que nós devemos fazer Se as escrituras falam Nós devemos falar Mesmo que a gente não consiga Conjugar com a nossa lógica Que de novo Ela é limitada E ela ainda é influenciada Pelo pecado Vamos lá A questão aqui Sobre a vontade de Deus Em relação ao pecado É a seguinte Você conhece isso daqui Como é possível entender A existência de um Deus Soberano e bom E ao mesmo tempo A existência do pecado Nós não temos Todas as informações Sobre essa questão Mas temos alguns princípios Alguns princípios Que eu quero compartilhar com você E depois alguns textos bíblicos Para a gente encerrar Primeiro princípio Sobre essa questão Deus é soberano Sobre tudo O que inclui O momento E o contexto Da entrada do pecado No mundo Ou seja Quando o pecado Entrou no mundo Deus era soberano Ele sabia De absolutamente tudo Absolutamente tudo Ele não deixou De prestar atenção Isso é impossível Eu e você Nós erramos nesse sentido Deus não Deus totalmente soberano No contexto Da entrada do pecado No mundo Segundo princípio Deus não é O autor do pecado Nós vamos ver com mais detalhes Mais à frente Não hoje Em outros programas Terceiro princípio Qualquer abordagem Que queira ser fiel Ao texto bíblico Sobre essa questão Ela deve afirmar Primeiro A soberania de Deus Segundo lugar A não autoria De Deus do pecado E terceiro lugar A responsabilidade Do homem Em sua queda Em pecado Então se você Então se você Quer fazer justiça Às escrituras Você tem que Falar o que as escrituras Falam E se calar Quando elas se calam E esse é um assunto Que nós devemos Levar isso muito a sério Assim como todos Os demais assuntos E o quarto princípio Não existe contradição Entre a vontade secreta De Deus E a vontade Revelada De Deus Exemplo Olha só Isso aqui é bastante Profundo também Deus decretou Que os judeus Deviam crucificar A Jesus Todavia Ao fazer isso Eles estavam Eles contrariariam A vontade Revelada De Deus Deu para entender? Vontade secreta De Deus A vontade decretiva De Deus Foi Deus que decretou Que os judeus Iriam fazer aquilo Agora Qual que era A vontade A vontade Em termos de norma De Deus A vontade De Deus É que ninguém Mate ninguém Mas aquelas pessoas Desobedeceram qual? Não a vontade Decretiva de Deus É impossível Desobedecer a vontade Decretiva de Deus Mas é possível Infelizmente Desobedecer a vontade Em termos de Preceitos de Deus A vontade Revelada de Deus Eu e você Nós fazemos isso Todos os dias Infelizmente Nós desobedecemos A vontade Normativa Ou então A vontade Preceptiva Em outros livros Está escrito desse jeito A vontade Em termos de Preceitos de Deus Nós conseguimos Infelizmente Desobedecer a vontade Qual? Não a vontade decretiva Mas a vontade Normativa A vontade Revelada de Deus Tá? Ao mesmo tempo Sobre isso Do que a gente Está falando Os responsáveis Pela morte De Cristo Foram quem? Os judeus Claro que A gente não vai entrar Nessas discussões Romano, judeus Mas especificamente Os judeus Os últimos textos Atos 2, 22, 23 Atos 2, 22, 23 Preste atenção Nesse texto Varões e sailitas Atendei a essas palavras Jesus o Nazareno Varão aprovado por Deus Diante de vós Com milagres Prodígios e sinais Os quais o próprio Deus Realizou por intermédio Dele entre vós Como vós mesmos Sabeis Sendo este entregue Pelo Olha só Sendo este entregue Pelo determinado Designo e presciência De Deus Vós o matastes Crucificando-o Por mãos De Nicos Aqui Esse texto Fala exatamente O que a gente estava falando Na verdade Esse texto é a base Do que a gente falou Preste atenção Cristo foi entregue Por quem? Pelo determinado Designo e presciência De Deus Vós Só que quem que matou Vós o matastes Crucificando-o Por mãos de Nicos Soberania de Deus Responsabilidade humana Próximo texto Êxodo 4 Êxodo 4, 21, 23 Disse o Senhor a Moisés Quando voltares ao Egito Vê que faças diante de Faraó Todos os milagres Que te hei posto na mão Mas eu lhe endurecerei o coração Para que não deixe ir o povo Dirás a Faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho Meu primogênito Digo-te pois Deixa ir o meu filho Para que me sirva Mas se recusares Deixá-lo ir Eis que eu te matarei Perdão Eis que eu matarei teu filho Teu primogênito Então olha só Outra parte aqui Que a gente não consegue entender Na lógica humana Mas você vê claramente A responsabilidade humana Faraó não deixou o povo ir Porque ele não quis Ou melhor Porque ele quis Ele não quis deixar o povo de Deus Sair Ao mesmo tempo Deus soberano totalmente Sobre absolutamente tudo Absolutamente tudo Endurecendo o coração de Faraó Nós simplesmente nos dobramos Aquilo que a Bíblia nos fala E o poder soberano de Deus Que é o último tópico Que nós vamos falar Nós falamos sobre a vontade soberana de Deus Nós estamos estudando o que? Soberania de Deus Vontade soberana de Deus E agora por fim O poder soberano de Deus Deus é soberano E totalmente poderoso Para executar a sua vontade Isso não significa Que Deus pode fazer tudo Como assim? A Bíblia ensina Que há muitas coisas Que Deus não pode fazer Por exemplo Deus não pode mentir Deus não pode pecar Deus não pode negar a si mesmo Deus é Deus tem a sua vontade soberana E ele tem poder soberano Para fazer absolutamente tudo Como eu disse Você não é soberano Eu não sou soberano Somente Deus é soberano Ele pode fazer tudo Bom, depende Que você entende por tudo Tudo, tudo não Deus não pode errar Deus não pode mentir Deus não pode pecar Deus não pode se contradizer Deus não pode fazer algo Que vá contra a sua própria natureza Então nesse aspecto Deus não pode fazer tudo Deus só pode fazer aquilo que Tem a ver com a sua natureza Então O poder de Deus É exercido de acordo Com todos os seus atributos Ou seja, tudo que Deus faz É sábio Diferente de mim De você Tudo que Deus faz Ele faz conforme O seu conhecimento perfeito Conforme a sua santidade E conforme a sua perfeição absoluta Ok Os últimos dois Os últimos três textos Números 23 Aí está Anemias Mas não é não É Números 23, 19 Está escrito assim Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Tendo ele prometido Não o fará Ou tendo falado Não o cumprirá Mateus 26, 52, 53 Então Jesus lhe disse Embainha a tua espada Pois todos os que lançam Mão da espada A espada Perecerão Acaso pensas Que não posso rogar A meu pai E ele me mandaria Neste momento Mais de doze Legiões De anjos Vontade soberana De Deus E por fim Jeremias O último texto Jeremias 32, 17 Jeremias 32, 17 Está escrito assim Ah Senhor Deus Eis que fizeste Os céus E a terra Com teu grande poder E com teu braço Estendido Coisa alguma Te é Demasiadamente Maravilhosa Ou seja Não existe absolutamente Nada Que esteja além Do poder De Deus Eu sei que nós falamos Muitas coisas Eu sei que de repente Algumas dúvidas surgiram É normal Calma Nós estamos estudando Aos poucos Nós vamos aprendendo Juntos sobre isso Mas não se esqueça E se lembre da primeira aula Nós temos que ser fiéis Não a nossa lógica Nós temos que ser fiéis A nossa referência Não é o que nós achamos E a nossa referência Não é o que nós achamos Que é justo Referência A palavra de Deus Esse livro aqui Ele vai Entortar Nossa lógica Em muitos momentos Nós começamos Hoje A ver que Várias coisas Que nós gostamos De repente Elas são Desafiadas Pelas escrituras Deus é soberano Sobretudo Termino com as seguintes Aplicações Primeiro lugar Lembre-se que nós somos Limitados E que nós ainda temos Influência do pecado No nosso aspecto Cognitivo É por isso que provavelmente Surgiram algumas tensões Nesse estudo Provavelmente por isso É porque você Assim como eu Nós achamos Que nós somos soberanos Nós não somos Deus humilha Essa nossa loucura De querer ser soberanos Ele é soberano Nós não somos Segunda aplicação Deus é perfeito Em seu ser E em seus atributos Louvado seja o seu nome Ele é perfeito Terceira aplicação Deus nos criou Para ele E nós devemos Conhecê-lo Conhecê-lo Perdão Para nos relacionarmos De modo correto Com ele Em comunhão com ele E somente em Cristo É possível Ter comunhão com Deus Deus é totalmente Confiável E Deus é totalmente Soberano Confie em Deus Confie em Deus Mesmo que você Não compreenda Em vários aspectos E você não vai Compreendê-lo Em vários momentos Mas confie nele Porque ele É totalmente confiável Ele é santo Ele é justo Ele é bom Tudo que ele faz É perfeito A base A base Como eu disse Para o nosso conhecimento São as escrituras Interpretadas Pelas escrituras Não por algo Que é externo A ela A lógica É uma bênção Mas ela é limitada E ela não é O nosso referencial Inerrante Para pensar Teologia Cuidado Para não querer Desvendar Aquilo que não foi Revelado E se você quiser fazer isso Você vai ficar decepcionado Com aquilo que é revelado Repito Cuidado Para não querer Desvendar Aquilo que Deus Não revelou Porque quando você Quiser fazer isso Você vai Ficar desencantado Com aquilo que ele revelou Conhecimento verdadeiro De Deus É suficiente Para mim E para você Para nós ficarmos Prostrados Perante as maravilhas De Deus Ore Por fim Ore e peça a Deus Para que ele Pacifique o seu coração E para que ele Molde o seu coração Porque é isso Que eu tenho que fazer também Pedir para que Deus Pacifique o meu coração E direcione o meu coração Para ele Para que eu possa Me dobrar Perante o conhecimento Maravilhoso dele Tá Assim nós terminamos A aula de hoje Quero só deixar Uma indicação De leitura Para você Que é esse livro aqui As boas novas Que nós esquecemos Do Kevin De Young Tá São estudos Que ele fez No catecismo De Heidelberg Que é um dos documentos Confessionais Mais importantes Ali que foram Filhos da reforma Protestante Tá E aqui ele trata De algumas questões Que nós tratamos Nos estudos de hoje Tá Você pode ler Tanto o catecismo De Heidelberg Ele está em domínio público Se não me engano Tá E esse livro aqui É um estudo Aprofundado Sobre o catecismo De Heidelberg Que trata Sobre essas questões Em várias perguntas Sobre Soberania de Deus Responsabilidade Do homem Influência do pecado Salvação em Cristo Jesus Enfim Próximo programa Próxima quarta-feira Se Deus permitindo Nós falaremos Sobre a trindade Ok Um grande abraço Até lá E que Deus muito O abençoe O abençoe Música Música Legenda Adriana Zanotto